Vou te contar quais foram as propostas mais populares do site da Câmara na última semana. Para ler cada uma, aponte a câmera do seu celular para o código que aparecer na tela. Vamos lá! Em quinto lugar, está o projeto que proíbe alterações nos textos da Bíblia e garante a pregação do seu conteúdo em território nacional. Em quarto lugar, está a proposta que aumenta a pena para quem praticar crimes contra animais. O texto define também penas para casos de maus tratos, abuso e crueldade contra os bichos. Em terceiro lugar, está a sugestão ao Ministério da Defesa para que cabos e sargentos da aeronáutica possam ser graduados como suboficiais. Em segundo lugar, está a proposta que altera a Constituição para que o Congresso Nacional possa anular decisões do Supremo Tribunal Federal, o STF, quando, na avaliação dos parlamentares, a Suprema Corte extrapolar limites constitucionais. E em primeiro lugar, está o projeto que trata sobre clubes de tiro, caça e colecionismo e também altera a classificação de armas e munições de uso permitido, restrito ou proibido. É isso! Você pode dar sua opinião na enquete de cada projeto de lei pelo site da Câmara. Participe! Legenda Adriana Zanotto